Há aqui um outro pormenor nos artigos, voltando um bocadinho aos artigos, que é a possibilidade de vocês poderem ter um excerto, o que é que é isto do excerto? Como nós já vimos nos artigos, há aqui uma função muito importante, que está aqui precisamente este icon, que vocês devem colocar com tom escrever um artigo, o artigo não ficar completo, só na página principal se está a arrancar com artigos, tem 10 artigos, são grandes, fica enorme, portanto vocês escrevem uma parte do artigo e depois clicam aqui, para cortar o artigo, para ler mais e escrevem o resto, ou escrevem tudo e depois colocam esta barra onde vocês quiserem, isto permite ter uma introdução e depois continua, mas há uma outra possibilidade, que é mais uma vez vocês forem às opções para mostrar o painel em cima, aquelas opções ocultas que eu vos mostrei, nos artigos há várias que aparecem, mas aquela que nos interessa mais, as outras são relativas, é o excerto, e ele faz aparecer um campo adicional, estão a ver aqui, excerto, e é aqui que vocês vão escrever um excerto, e aqui o texto pode e deve ser diferente, qual é a vantagem? Em termos de indexação, vai ser um texto diferente indexado, porque muitas vezes ele indexa o artigo com aquela parte inicial, mas às vezes não fica muito bem, então aqui você escreve mesmo um excerto, duas ou três linhas, que vai ficar indexado com este texto, e é ele que vai aparecer na página principal, quando aparecem os vários artigos, ou que quando clica em categorias de artigos, aparece este excerto, quando a pessoa clica, não aparece o excerto, mas aparece o texto completo, são textos diferentes, portanto, acaba por ser uma forma para quem quer trabalhar com conteúdos, mais sofisticada, trabalhar, porque o excerto é aquilo que vai convidar a pessoa ao clicar, portanto, quanto mais atrativo, melhor, e que muitas vezes a introdução que nós cortamos em cima com a outra opção, pode não ficar tão bem. Fica esta dica. Se descermos, então, para ferramentas, fomos a ferramentas, fomos a ferramentas disponíveis, parece que há algumas opções um bocadinho mais avançadas, mas são importantes para otimização para pesquisas, que são as chamadas Webmaster Tools, que tem a Google Webmaster Tools, que é muito importante, vocês usarem o Google Webmaster Tools, muito mesmo, o Bing Webmaster Tools, Webmaster Centers, aliás, que é da Microsoft, e tem o Pinterest Site Verification, vocês podem criar no Pinterest perfis ou perfis de empresas, em esses perfis de empresas podem ligar um site, e é aqui que fazem a verificação do vosso Pinterest com o site, para validar que o site que coloca no Pinterest é esse, e para ter acesso a estatísticas e informações adicionais. Vocês vão ter que criar contas nestes serviços e colocar, como está aqui o exemplo, o código aqui e guardar. É interessante o facto do WordPress.com ter estas possibilidades, que, normalmente, no .org, é que podem configurar estas e outras opções. Está interessante, se poderem, façam-me. Uma outra questão, para quem utiliza o Webmaster Tools, ou se não utiliza, vai utilizar, é o chamado Sitemap.xml, que é diferente do mapa de um site de conteúdos, é o Sitemap.xml, em que vocês, ao submeter no Webmaster Tools, ele vai ler a informação do vosso site, vai indexá-la rapidamente e vai estar constantemente a atualizar. É uma boa prática. E este link está disponível, é o endereço do vosso site, no meu caso, é vascomarketingdigital.wordpress.com barra Sitemap.xml. No vosso caso, é o vosso endereço, barra Sitemap.xml. É este link que se o meta no Webmaster Tools, tem lá uma opção para enviar os Sitemaps. Portanto, para a otimização, fica mais uma dica. Se formos aqui à secção de opções, opções geral, há aqui algumas coisas que podem alterar, como vem-te aqui, muitas opções, enfim, o idioma, o formato da hora, etc. Pois podem explorar, é intuitivo. O que eu queria chamar a atenção é a descrição, que às vezes não se altera, isto fica indexado no Google. Este é o nome, este não é o endereço, é o nome que o site tem, pode alterar à vontade, isto não interfere em nada com o link, portanto podem alterar as vezes que quiserem, mas é recomendável que definam e que fiquem, não é? E depois a descrição, também fica indexado. Aqui aparece a opção de vocês carregarem uma imagem, que é aquela que vai ficar como a imagem que representa o site no diretório do WordPress.com. Se descermos para a opção leitura, opções leitura, há aqui uma opção interessante, que vimos, enfim, por alto dia e de uma outra maneira na primeira sessão, em que aqui o que é que podem fazer? Por defeito, aparecem os artigos mais recentes na página principal, é o chamado formato blog, não é? Em que aparecem os vários artigos, neste caso está configurado para mostrar 10 artigos, mas poderia mostrar 5, 2, 3, enfim, o que for. Normalmente 10 no máximo, mas 5, normalmente até é o suficiente. Mas se vocês quiserem mudar para uma página estática e escolher qual é a página que querem, o que é que vai acontecer? Na página inicial vai arrancar com uma página e essa página tem o que vocês quiserem. Pode ter um vídeo, pode ter uma imagem interativa, que em determinadas zonas de imagem aponta para as zonas do site, pode ter um texto de apresentação, o que quiserem. Portanto, isto é muito importante, porque de acordo com o objetivo do site, vocês vão querer ter artigos recentes ou página. Portanto, uma página estática dá um aspecto mais institucional, se quisermos chamar, mais o chamado website, entre aspas, e os artigos dão um aspecto mais portal de conteúdos, mais blog, portanto, mais informativo. Portanto, depende aqui do objetivo. Há aqui um pormenor. Se vocês verem aqui em Related Posts, que são os posts relacionados, quando estão a ver um artigo em baixo, ele mostra artigos relacionados. Não está ativado, eu sugiro que ativem, que é mostrar os thumbnails. Portanto, significa que vai mostrar imagens associadas àquele artigo. Tendo imagens, tem mais cliques. Portanto, recomendo que ativem. Esta é muito importante. Muito, muito importante. E acho que está brilhantemente integrado no .com. No .org é diferente para fazermos isto de uma outra forma. Também é simples, mas é diferente. Que é, se forem opções, partilha. Primeiro, vocês podem definir. Basta carregar nos botões Conectar das redes que querem. Portanto, temos aqui várias. E o que é que isto faz? Automaticamente, sempre que publicarem no .org, no .org, ele propaga pelo Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Tumblr e Path. Por acaso, não tem Pinterest. Qual é a vantagem? Propaga pelas redes sociais todas, ou se quiserem só no Facebook, desvantagem. Tudo o que é propagação automática, não é das melhores práticas de redes sociais, porque não fica tão bem como manual. Em termos de ranking, a própria rede social não dá tanta importância, não aparece tanto no fim de notícias e não dá um aspecto tão profissional. Mas, se vocês quiserem propagar automaticamente, não tiverem tempo e quiserem propagar em todas, entre não propagar e propagar automático, é melhor propagar automático. Embora o manual é sempre, o propagar manual é sempre a melhor prática. Mas há aqui uma outra coisa muito, muito importante, que eu adoro no WordPress.com, que é esta opção que diz aqui, Google+, Profile. Clicam aqui, neste botãozinho que diz Google+, Iniciação, clicam aqui, fazem, autorizam, portanto, ele vai perguntar se têm acesso, vocês dizem que sim, e automaticamente depois vai aparecer aqui a vossa fotografia do Google+, do perfil, que é muito importante. O que é que isto faz? Faz o Google Authorship, Otimização para Motores de Pesquisa. E isso é fundamental, vou-vos mostrar aqui, numa imagem, mais à frente, e depois volto atrás, que é esta. Estão a ver? Portanto, no Google, se pesquisar, por exemplo, cursam lá no Marketing Digital, este é um exemplo que fiz, por acaso o primeiro anúncio é nosso, então vê que o primeiro lugar é nosso, vai ter um site, e o segundo também é, e o quarto também é. E reparem que tem uma fotografia, e não é por acaso, isto tem a opção a o Google Authorship, portanto, está ligado o site, está configurado, por acaso este site, não é wordpress.com, mas qualquer plataforma dá, e ele vai buscar a imagem, o que é que acontece com uma imagem? Tem muitas vantagens. Primeiro, vai ter mais cliques, porque ter uma imagem face àqueles que não têm. Vai-vos chamar mais atenção, dá mais credibilidade, porque há alguém que dá a cara para aquilo que escreve, e depois, se conhecerem a pessoa, melhor ainda, então é que a pessoa vai clicar. Portanto, isto há um impacto muito grande, há um outro curso, que também estou a dar, em que eu mostro lá, precisamente, desde que instalei, consegui ganhar mil visitas grátis por mês, só com o impacto do Google Authorship. Portanto, recomendo que o façam, porque otimiza. Então, para fazer, vou voltar aqui atrás nos slides, para fazer, vocês têm que ir aqui a esta opção, Iniciação, e ativam. E há aqui mais um passo que vamos dar, que também é importante. E o passo que vamos dar, é que têm que ir ao vosso Google+, isto que estamos aqui a ver, é no Google+. Vão ao Google+, carregam a opção Editar perfil, Links, secção Links, e quando forem à secção Links, vão à secção Colaborador. Porque há duas secções, esta é a primeira, Colaborador. escrevem o nome do site, e o link do site, neste caso, do Wordpress. E fazem guardar. Só depois de fazerem isto, é que fica o Authorship realmente ativado. Para confirmarem, se está realmente ativado, se vocês abrirem um artigo, por exemplo, eu abri este artigo, tem este link, vou ver aqui em cima, e cá em baixo vai aparecer Google+, e aparece o link, e a fotografia, e até parece a possibilidade das pessoas vos seguirem no Google+, o que é interessantíssimo. E depois, há aqui uma maneira de vocês testarem, se vocês pesquisarem, não fica logo a aparecer no Google, vai demorar alguns dias, e pode não aparecer na primeira página, não é? Portanto, depende de vários fatores, este é um deles. Se forem este link direto, google.com.br webmaster.br tools.br rich snippets, e introduzem aqui o link, eu coloquei aqui o link direto do artigo, não é o link do site, o link do artigo, e fizerem pré-visualizar, eu fiz isto após segundos, ter ativado neste site, portanto, estou no mesmo patamar que vocês. Automaticamente, ele aparece logo aqui em imagem, e diz que sim senhora, está ativado, a autoria está a funcionar para esta página web. E portanto, é assim que vocês validam se está a funcionar, estão a ver, esta é a ferramenta que está dentro do eMaster Tools, por isso é que é muito importante o eMaster Tools, porque trata destas e de outras coisas. Portanto, Google Autoship, muito, muito importante. Voltando aqui um bocadinho atrás, quero vos mostrar os botões de redes sociais, portanto, aqui que vocês configuram, os botões de partilha nas redes sociais. Podem adicionar, portanto, estes são os serviços disponíveis, podem arrastar de cima para baixo, eu arrastei alguns para verem e mudei aqui uma coisa, coloquei os botões oficiais e aparecem, em vez de ser estes botões, enfim, são esteticamente mais coerentes, aparecem estes, que são os botões oficiais que aparecem a contagem. Eu gosto mais com a contagem. Não fica esteticamente tão homogéneo, mas acho mais funcional. Portanto, aparece quando as pessoas já partilhou. Podem mudar o nome, partilhar isto, podem dizer partilhe agora, ou partilhe nas redes sociais, ajude-nos a partilhar, podem mudar. E podem dizer onde é que querem botões. Normalmente é só nos artigos, quitar artigos e páginas, mas normalmente é só artigos. Faz mais sentido só em artigos. Já vimos esta, também já vimos esta imagem. Esta também. E agora, vamos a uma outra questão que é a inserção de imagens. Já falamos um bocadinho na parte dos botões da inserção de imagens, mas agora são mesmo imagens. Portanto, eu reuni aqui no meu site, vascomarques.net barra imagens, ao longo dos anos, muitos sites com imagens grátis e livres para a maioria das situações. podem ir aqui, podem visitar. Tem muitas imagens grátis. Uma das práticas para poderem usar imagens é que esteja sobre a licença Creative Commons, que é uma licença aberta, tem várias variantes, mas que podem utilizar. Ou esta que eu vos mostrei há bocadinho, que é o Google Imagens, tem há pouco tempo a possibilidade de escolherem licença. E então, estas estão na licença de Creative Commons, livre. Vocês podem usar livremente para o vosso trabalho, para os vossos projetos. Há sempre a possibilidade também de comprar imagens, que também, em alguns casos, acho que é uma boa opção. O Flickr, que também tem a categoria Creative Commons, portanto, se forem ao Flickr, categoria Creative Commons, podem também usar. Ou a própria Wikipédia, que todas as imagens estão sobre a licença Creative Commons. Ou adquirir. Existem vários sites, se pesquisarem por Stock Images ou Stock Photo, aparece muitos sites meio barato e consegue a imagem que quer e fica tranquilo, usam para o fim que vocês quiserem para imprimir, para flyers, para website, para vídeo, o que quiserem. Mas, já tem aqui um ponto de partida, porque pelo menos neste site já tem milhares de imagens grátis para utilizar. Concluindo aqui a nossa formação, outras ferramentas. Deixo aqui outras ferramentas. Isto é já no sentido da vossa evolução. Vocês vão ter necessidade delas, mais tarde ou mais cedo. Uma delas é um editor de texto, podemos chamar um editor HTML básico, e utiliza esta ferramenta para muitos fins, um bocadinho mais avançados, mas vão ver que é interessantíssima, que é o Notepad++, que é grátis. Ela permite editar conteúdos, por exemplo, para editar um fecheiro do wordpress.org, por exemplo, de um tema, do PHP, portanto, normalmente podemos fazê-lo online ou também offline com este fecheiro, ou editar qualquer outro tipo de documento de texto, é muito utilizado também por programadores, esta ferramenta básica. O Dreamweaver, que eu utilizo muito, gosto muito, portanto, para criar conteúdos HTML e depois estes conteúdos HTML, colocar no wordpress, no .org, com a interface, com o aspecto gráfico que eu quero. Prefiro fazer no Dreamweaver e depois colocar no wordpress, porque é muito mais fácil e consegue-se fazer muito mais coisas do que no wordpress, diretamente. O Google Web Design, que é uma nova ferramenta da Google, digamos que é um Dreamweaver grátis, mais simples, obviamente, mas é grátis, é muito fácil de utilizar. Para edição de imagem, eu gosto muito de Photoshop, na minha opinião, é melhor de todas, na minha opinião, muito melhor que o Gimp, eu sei que isto é discutível, o Gimp é chamado Photoshop grátis, tem vantagem que é grátis, eu acho mais confuso, mas pode ser por falta de hábito, o Photoshop é Photoshop, não é? Depois há uma outra opção, o Gimp tem que instalar, o Gimp também dá para Linux, tem o Pixlr Editor, é uma versão online, eu diria que é quase um Photoshop online, não se pode comparar, mas é quase, tem layers, tem filtros, tem uma série de opções, é em português, não tem que instalar nada, até de um tablet que consegue editar uma imagem, recortar, tirar olhos vermelhos, otimizar para a web, conseguem fazer uma série de coisas, portanto, tem aqui três opções interessantes, para vídeo, deixo-vos duas ferramentas simples, que é o Windows Movie Maker, é muito simples, mas resolve a maioria das necessidades de edição básica de vídeo, ou para o Prime Movie, que é superior, que vem com o Apple, mas, tanto uma como a outra, não tem custos, para editar áudio, o Audacity é grátis, muito bom, e portanto, deixo-vos aqui um conjunto de ferramentas para todo tipo de conteúdos, seja para texto, para edição HTML, para imagem, para vídeo, para áudio, porque vão precisar delas mais tarde ou mais cedo para editar conteúdos, seja para o site, seja para redes sociais, é muito importante. Por fim, uma questão muito colocada é como passar para, se quiserem mais tarde, passar para o WordPress.org, que eu recomendo, basta ir à secção Ferramentas, Exportar, que regam a opção Exportar, ele vai fazer download do vecheiro xgml, e depois vão então ao WordPress.org instalado no vosso alojamento, vão à opção Importar, Importar, Importa um site, só que na opção Exportar ele pergunta se quer todos os conteúdos ou se quer artigos e páginas, escolham todos os conteúdos e guardem então o fecheiro. E depois então vão à opção Importar, WordPress, e aparece aqui a opção, vão ver, Escolha fecheiro e Importa um vosso fecheiro. Convém verificar, esta migração pode não correr 100% tudo bem, pode haver enfim uma imagem que não ficou bem, tem que reinserir, portanto tem que fazer uma verificação, mas realmente corre quase tudo bem. Portanto, acaba por ser relativamente simples. Por fim, porquê é que você deve evoluir para o WordPress.org? Portanto, há o .com que é este que é online, em que vocês não têm um domínio próprio para uma versão grátis, têm bastantes limitações, têm algumas vantagens, o .org, portanto, acaba por ser muito mais interessante. Vocês têm o vosso próprio domínio e o vosso próprio alojamento, não dependem de ninguém, portanto, controlam tudo, podem criar, por exemplo, uma loja online, enquanto que neste .com loja online, na verdadeira acessão do termo não o podem fazer, podem criar um diretório de empresas, podem criar um portal de informação, um site de empresas, podem ganhar dinheiro com o vosso site e inserindo anúncios, neste .com, pelo menos desta maneira, não dá, anúncios da Google ou outro tipo de anúncios, outro tipo de banners e escrever conteúdos, enfim, qualquer projeto que vocês tenham em mente é possível fazer no WordPress.org, qualquer projeto. Portanto, se há a plataforma que consegue materializar as vossas ideias é o WordPress.org. Tem total liberdade de temas, portanto, já vimos que em termos de temas no .com temos limitações, mesmo nos grátis não podemos personalizar tudo e, portanto, existem milhares e milhares e milhares de temas grátis, muitos mesmo, dezenas de milhares, plugins também, nos widgets também têm mais liberdade e nos conteúdos de personalização podem fazer o que quiserem. E, portanto, é a solução mais profissional, portanto, eu recomendo que vocês possam evoluir se tiverem essa necessidade, muitos de vocês não vão ter, mas acaba por ser um custo muito baixo porque, reparem, que é o custo de um domínio e de um alojamento que há para muitos preços, mas por 50€ por ano uma solução já boa, recomendo que tenham um alojamento com bom suporte, com boa qualidade, com boa velocidade, conseguem ter um patamar completamente diferente. Concluindo aqui a nossa checklist, portanto, a vossa lista de tarefas será, então, analisar as estatísticas, adicionar o modo links, organizar categorias e tags pela própria secção de categorias e tags, criar o vosso menu personalizado hiperligações e botões em artigos, portanto, entre artigos, ligar entre eles e ter botões para newsletter, para downloads, outras funcionalidades, verificar se o tema mobile está ativo e se funciona bem, portanto, no tema que vocês escolheram, associar um serviço de newsletter, o Egoi, o MailChimp ou outro, as ferramentas do Webmaster, como da Google, o Sitemap.xml e outras, as opções do site, vimos algumas delas e, se for o caso, evoluir para o wordpress.org.